E aí, vamos lá então! Quem quer, quem quer vitória? Quem quer, quem quer, quem quer vitória? Quem quer, quem quer, quem quer? Quem quer vitória, onde vai vencer? Não, não é nem antes de eu! Quem quer vitória, onde vai vencer? Não, não é nem antes de eu! Esse é o que você faz com ele rachado Só que você faz com ele rachado Esse é o que você faz com ele rachado Só que você faz com ele rachado Só que você faz com ele rachado E o azeite desce Ataúl e feira Só que é o beijo do ar E a gente faz com a que maneira O azeite desce Ataúl e feira Só que você faz com ele rachado Só que você faz com ele rachado Ataúl e feira Só que você faz com ele rachado Ataúl e feira Só que você faz com ele rachado Ataúl e feira Ataúl e feira Só que você faz com ele rachado Só que você faz com ele rachado Ataúl e feira Ataúl e feira Quem sabe de qualquer maneira, só não deixou o passo Quem sabe de qualquer maneira, e quer vitória onde vai descer Na honraria de Deus, e quer vitória onde vai descer Na honraria de Deus, dança com seu passo bem e machado Sobe com seu passo novo e renovado Sobe com seu passo novo e o azeite desce Na honraria de Deus, dança com seu passo bem e machado Quem sabe de qualquer maneira, o azeite desce Na honraria de Deus, dança com seu passo bem e machado O azeite desce, dança com seu passo e o azeite desce Sobe com seu passo novo e o azeite desce Mas quem sabe de qualquer maneira, o azeite desce Só de qualquer maneira, só de alguém te cria Sobe com seu passo novo e o azeite desce Obrigado.